Jefferson será o primeiro reforço do Botafogo para 2020. Uma reunião entre representantes do jogador e dirigentes do Alvinegro definiram o acordo. O apoiador foi um dos destaques do paulista de Jundiaí na conquista da segunda divisão do Campeonato Paulista. Entretanto, o anúncio oficial só vai acontecer após 8 de dezembro, quando o Glorioso encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro. O objetivo é não tirar o foco da luta contra o rebaixamento. Contudo, a negociação foi confirmada por uma fonte da diretoria. Os empresários do atleta vinham negociando com Gustavo Noronha, que deixou a vice-presidência de futebol no começo do mês. Porém, o jogador já tinha o aval de Carlos Augusto Montenegro e Manuel Renha, este quem tratou de levar o nome de Jefferson aos atuais dirigentes do departamento de futebol. Na terça-feira uma conversa entre os empresários do jogador, Ricardo Rottenberg, vice-presidente de futebol, e o diretor Anderson Barros encaminhou o acerto. O Botafogo vinha adiando as reuniões com os representantes do atleta para não tirar o foco no time que luta contra o rebaixamento. Entretanto, o interesse do Fortaleza no jogador fez com os dirigentes alvinegros acelerassem o processo. Botafogo terá 60% dos direitos federativos de Jefferson que permanecerá com o restante. O contrato, que será assinado nos próximos dias, terá duração de um ano. Contudo, pode ser prorrogado de forma automática. O interesse em Jefferson, de 23 anos, surgiu por conta do bom desempenho do jogador com a camisa do Paulista. Ele foi o destaque do time na conquista da segundona do Paulistão, anotando 11 gols, a maioria deles em partidas decisivas. O jogador é atacante de origem, entretanto, pode jogar como apoiador. O nosso blog antecipou o interesse do Botafogo no dia 14 de novembro e na época Jefferson vivia a ansiedade de um acordo. Uma possível negociação séria é muito bem vista. Seria uma honra vestir a camisa do Botafogo. Um clube com uma história gigante e com uma torcida maravilhosa, disse Jefferson ao nosso blog na ocasião. Jefferson, que teve passagem nas categorias de base do Vasco e do Internacional, tem contrato com o Paulista até 30 de novembro.